Nesse momento tão difícil da nossa história, em que não podemos nos encontrar pessoalmente, a Câmara Municipal de Juiz de Fora homenageia aqui grandes mulheres celebradas pela menção honrosa vereadora Vera Faria de 2021. É a nossa maneira de manter viva a alegria e o respeito pelas mulheres de nossa cidade. Meu nome é Irene Barros, eu sou artista plástica e eu sou presidente da Associação de Belas Artes Antônio Parreiras. Ministro cursos de pintura, escultura, desenho. A arte também em si, ela é o remédio ultimamente, né? É o momento que você fica livre, que você não pensa em nada, nem em problema nenhum, é o momento da arte. Então, eu gostaria muito de agradecer a Câmara Municipal de Juiz de Fora por essa menção honrosa, que assim, me agradou demais. Eu fiquei muito feliz, gostaria de estender essa menção a todas as mulheres de Juiz de Fora e as artistas plásticas também de Juiz de Fora. Meu muito obrigada!